O inventário é processado nas varas de órfãos e sucessões. Eu estive em uma delas, a primeira de Brasília, para entender como funciona. A juíza Maria Isabel da Silva explica a partir de agora por que alguns processos chegam a demorar mais de 20 anos. Cinco anos se passaram desde a morte do marido de Nívia, aos 63 anos, vítima de diabetes. Quando o marido morre, por exemplo, a mulher que está na posse dos bens, ela tem que contratar um advogado, por meio de advogado, e tem que noticiar o judiciário, seja um processo judicial ou extrajudicial, que houve o falecimento do marido dela, para que seja aberto o processo de inventário e, com isso, a partir dos bens do falecido. Para a jornalista, restaram papéis e muita dor de cabeça, causada por um inventário não concluído. Tenho que buscar um documento em Salvador, que é a certidão de óbito da mãe dele, da falecida mãe dele, que o óbito aconteceu em 1955, em que nenhum dos familiares tem conhecimento de como eu buscar a certidão de óbito no cartório. Em qual cartório de Salvador? Porque se fosse uma cidade pequena, tudo bem, mas uma metrópole é muito complicado encontrar. A juíza Maria Isabel da Silva explica que a demora na conclusão de inventários é, em grande parte, provocada pelos próprios interessados. Há processos que estão nessas prateleiras há 20, 25 anos. Eles não trazem a documentação, os herdeiros se encontram em um local de difícil acesso, não são localizados, os bens não estão regularizados em nome do falecido. Por quê? Esses contratos de gaveta, que são amplamente difundidos no meio comercial, existem muitos. E como não dá para partilhar um bem que está em nome de outra pessoa? Eu só posso partilhar os bens que estão em nome do falecido. O levantamento dos bens de forma judicial complicou o processo em que Nívia é inventariante. Além dos dois filhos que o casal teve, a jornalista descobriu um terceiro fora do casamento. Eu já cheguei a conversar um pouco com ele. Eu acho desgastante conversar com o rapaz, porque ele vai muito pela cabeça da mãe dele. E ele me diz coisas que me magoam, entendeu? Quer dizer, foram 30 anos dela me perseguindo, porque eu casei com um homem que ela queria ter casado e ele não quis casar com ela, aquela confusão, entendeu? Então, se torna até exaustivo procurar conversar com ele. Já procurei, sim. E ele sai pela tangente. Às vezes fala, não, conversa com minha advogada. Ou então, às vezes eu me disse assim, ah, como é que eu vou aceitar isso, sendo que eu ainda nem sei o que meu pai tem realmente. O terceiro herdeiro agora reclama o direito a um imóvel que, segundo Nívia, era declarado no imposto de renda pelo marido, mas que foi invadido por um parente. É uma ferida familiar que ela preferiria não ter que mexer. O meu marido não mexeu nesse aí antes de morrer, ficou muito indisposto com essa invasão e tal. E aí eu sou obrigada a mexer. Então, sabe por que eu sou obrigada? Porque, segundo meu advogado, se eu não mexer com isso, eu vou perder a condição de inventariante. Vou perder a condição. Sabe por quê? Porque caracteriza que eu estou administrando mal os bens. Já são cinco anos de inventário e o fim dele só seria possível se houvesse um acordo. Nívia dá um conselho para quem vai se preparar para essa disputa. Constitua um bom advogado. E olha lá, cuidado com o advogado também, viu? É? Procura informação se realmente é uma pessoa idônea, né? E o que mais? Que você também acompanhe o advogado, entendeu? Não deixe só por conta do advogado, não. Tem que perguntar, tem que passar e-mail. As pessoas deveriam se precaver para o eventual, para o evento morte. Quando então a gente tem, as pessoas têm muito bens, manter esses bens regularizados em seu nome para não dar muito trabalho aos sucessores. Porque isso não dá um trabalho a nada para os sucessores. Então, manter esses bens em ordem, regularizados, né? Outro detalhe, as partes têm que analisar, têm que pensar, têm que refletir que eles estão recebendo bens que eles não trabalharam, eles não contribuíram para aquilo. Foi o suor do falecido. Então, eles ficam nessa briga, nessa disputa, desnecessariamente. Porque aquilo, por aquilo que eles estão brigando, não é a suor deles, é a suor de uma pessoa que foi, que se foi. Sabe as palavras da juíza, que se levadas em conta, podem reduzir o número de processos na primeira vara de órfãos e sucessões. Órfãos por quê? Quando as pessoas se tornam órfãos, né? Tem um menor que fica órfão, e que ele não tem quem vai cuidar dos seus bens. Então, nós é que tratamos de definir a tutela do órfão. Basicamente, é isso que se concerne aos órfãos, né? Então, nós vamos dar um tutor àquele órfão que ficou sem pai e sem mãe. Quando o falecido morre, e que ele deixa pequenas quantias nos bancos, saldo de salários, restituição de imposto de renda, ou pequeno valor, pequenos valores, até 500 OTNs, que a lei diz. Então, ele vem e pede um alvará judicial para levantar esses bens. Sobre esses bens, não há incidência de imposto, de impostos. Se deixou saldo de salários, fundo de garantia, mas como vai se operar a liberação disso? Esses valores são destinados aos dependentes do falecido, e desde que ele não tenha deixado outros bens a inventariar. Se ele deixou uma casa, um carro, aí já nós não podemos usar esse procedimento. Lembrando que aquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado para dar andamento nesse tipo de processo, em que o profissional é indispensável, é possível buscar um defensor público nas defensorias do país.